Utilizando a tribuna, o vereador Alfredo Landim parabenizou o Instituto Federal de Goiás pelos nove anos de instalação em Anápolis. Presidente, a FG Anápolis completou nove anos ontem e teve uma noite festiva e rica em homenagem ao Instituto Federal de Goiás, Campos Anápolis. Isso ontem. Mas eu quero cumprimentar aqui dessa tribuna, parabenizar o corpo docente do Campos Anápolis, professores, diretores, coordenadores, em especial a professora Elza Gabriela, a diretora atual, diretora-geral do IFG e também parabenizar a nossa vereadora e professora Jali, que ontem fez uma sessão solene lá no IFG.